Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me toma Por mais pressão que seja A situação, o controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me toma Por mais pressão que seja A situação, o controle ainda está Na palma de suas mãos O choro durma a noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na ruide Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio 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 Amém. Amém.